Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, hoje de manhã todos acordamos com a notícia que impactou positivamente o Brasil e foi o afastamento do mandato do presidente agora afastado da Câmara, deputado federal Eduardo Cunha. A decisão do ministro Teori Zavascki, ela vem, na realidade, corrigir uma distorção que estava provocando constrangimento para todos os brasileiros e expondo internacionalmente o Brasil. Imaginemos nós um sujeito, um cidadão como Eduardo Campos, presidindo a Câmara dos Deputados da República Federativa do Brasil. Réu em diversos processos, sofrendo graves acusações, dentre as quais evasão de divisas e, há um ano e três meses, presidia a Câmara dos Deputados. Pior, o deputado Eduardo Cunha, além de presidir a Câmara dos Deputados, ainda presidiu uma sessão através da qual a Câmara dos Deputados autorizou o andamento do processo de afastamento da Presidente da República. Vejamos nós a gravidade que foi ter Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Não só pelos vexames que provocou o Brasil afora, não só pelos incômodos em todos os cidadãos lustros do Brasil, cidadãos e cidadãs, mas porque ele não administrou a Câmara com a grandeza que precisa ter alguém que comanda uma instituição daquela importância. Ele utilizou este um ano e três meses que esteve à frente da Câmara dos Deputados para promover uma implacável vingança contra aqueles que ele escolheu como os seus inimigos e os inimigos a serem destruídos. Participou e liderou um grande complô na Câmara dos Deputados que culminou com aquela votação que acabou dando seguimento ao que nos parece irreversível afastamento da Presidente da República. Imaginemos que um gangster presidiu a sessão que autorizou o afastamento da Presidente da República. Infelizmente, de forma tardia, mas não menos importante, agora o Supremo Tribunal Federal, através de uma decisão unilateral do ministro Teori Zavascki, acalma, de certa forma, o país, que não vai ficar um país em paz diante dos acontecimentos que estão por vir, mas pelo menos corrige parcialmente essa distorção jurídica, distorção política, distorção moral que era Eduardo Cunha presidir a Câmara dos Deputados. Vamos ver quais são os próximos passos disso. É certo que isto deveria ter sido feito pela Câmara dos Deputados. Os próprios deputados federais não deveriam ter permitido que ele continuasse todo esse tempo à frente daquela instituição. Mas as manobras que ele fez, as modificações no Conselho de Ética, as manobras regimentais, acabaram permitindo que ele permanecesse até agora. E foi preciso que o ministro do Supremo, apesar de ter demorado tanto, atendesse à solicitação do Procurador-Geral da República e afastasse, finalmente, o deputado Eduardo Cunha da presidência da Câmara. Então, faço esse pronunciamento hoje para registrar um alívio momentâneo, porque hoje o Supremo, tardiamente, corrige um grande problema que o Brasil enfrentava, tirando da linha sucessória, hoje, o terceiro, que é o presidente da Câmara, possivelmente, em alguns dias, será o segundo, será na prática, seria o vice-presidente da República, um elemento que não tenha a menor condição moral e, agora, jurídica, de presidir sequer a Câmara, de sequer segurar o mandato, quanto mais de presidir um país do tamanho, da importância do Brasil.